Eu posso cantar um pouquinho de mudaria bandido com a tropa do Concordia, DJ Vinicinha, né? Mudaria, né? O pior que ela gosta, né? De nós que é vagabundo. E o pior que ela gosta, né? De nós que é bandido, né? Eu sou do crime. Eu sou bandido. Eu sou do crime. Eu gosto é disso. A bucita dela pisca quando vê nas que é bandido. A bucita dela pisca quando vê nas que é bandido. Quando eu passava ela não dava nada. Eu era um merda no tempo da escola. Agora a glock tá adaptada pra se derrubar do que a pirâmide era. Se eu paro no baile ela fica molhada. Rebola na pica dos crê. Vou te começar de raiva pra tu ver que o mundo gira. Vou te começar de raiva pra tu ver que o mundo gira. Vou te começar de raiva. Vinicinha de catuca bolado. Vem a catuca pica bolocado. Bancadão de baseado. Muito chapado. E na minha frente a gostosa já tá de cato. Balançando o rabo. Me deixando esticado. Vou ler mais uma bomba pra nós começar o ar. Vou fumar sal do skunk e sobe a mente. Tá fluindo. O parada na minha frente toda se desfindo. Tá fluindo. Tá fluindo. Eu vou tacar de balançada porque eu sou o bicho. Toma, toma, toma a pirocada firme. Vai sacaxina. Toma a pirocada firme. Piranha, cala a boca. Os morador tá dormindo e trabalha a semana toda. E os morador tá dormindo e trabalha a semana toda. Toma a pirocada firme. Piranha, cala a boca. Toma a pirocada firme. Piranha, cala a boca. E os morador tá dormindo e trabalha a semana toda. E os morador tá dormindo e trabalha a semana toda. Toma leite, moça. Toma leite, moça. Pra matar sua sede de dar pros caras da boca. Toma leite, moça. Toma leite, moça. Pra matar sua sede de dar pros caras da boca. Se seu ex balanca, nós mete bala nesse trouxa. Se seu ex balanca, nós mete bala nesse trouxa. Malou, 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 essa daí malou, jogou, você tá firme, jogou, foi o popo Malou, 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 essa daí malou, jogou, você tá firme, jogou logo o popo Esse é o ventinho do YouTube, cascamos a calcinha com a banda Tchau